Me leve aonde você for Me leve aonde você for Mesmo perseguidor, sou sua companhia Prefiro ser royal distante Que a dor de me perder um dia Me guarde no seu coração Mesmo por compaixão ou por fantasia Nessa folia eu quero lhe beijar Com meu abraço enxugar o seu corpo molhado em setim O bloco tem essa magia fugaz Se a alegria nos traz a tristeza não vai ter fim Me leve aonde você for Mesmo perseguidor, sou sua companhia Prefiro seu olhar distante Que a dor de me perder um dia Me guarde no seu coração Mesmo por compaixão ou por fantasia Me leve aonde você for Me leve aonde você for Mesmo perseguidor, sou sua companhia Prefiro ser royal distante Que a dor de me perder um dia Me guarde no seu coração Mesmo por compaixão ou por fantasia Nessa folia eu quero lhe beijar Com meu abraço enxugar o seu corpo molhado em setim O bloco tem essa magia fugaz Se a alegria nos traz a tristeza não vai ter fim Se a alegria nos traz a tristeza não vai ter fim Se a alegria nos traz a tristeza não vai ter fim Música